Sabe aquela força incontrolável que às vezes toma conta da gente e faz a gente pensar, dizer e até fazer coisas que nem a gente reconhece? Eu sou Angie Rubinstein, sou contadora de histórias e a história de hoje começa assim. Era uma vez um aldeão, que era um homem simples, rude, com pouca educação, pouca cortesia, mas ele era sincero e de bom coração. Um dia ele procurou o sábio da sua aldeia e começou a se queixar, se lamentar. Ele disse que tinha um impulso incontrolável que tomava conta dele, que o dominava muitas vezes e quando isso acontecia, esse impulso acabava fazendo com que ele passasse por situações constrangedoras, até um pouco arriscadas. Ele contou que quando era dominado pela cólera, ele tornava-se um animal furioso, irracional e fazia todo tipo de besteiras. O sábio ouviu atentamente as queixas do aldeão e depois perguntou, Homem, você sabe montar cavalo? Sei, claro, respondeu o aldeão. E eu monto muito bem. Aliás, eu monto bem demais. Eu sei até lidar com cavalos selvagens. Ah, que bom, continuou o sábio. E quando você monta um cavalo selvagem, você tem que ser forte e rigoroso? Sim, claro, senão ele me domina, o senhor sabe, né? E por acaso, continuou o sábio, por acaso alguma vez você já caiu do cavalo? Sim, acontece muitas vezes de cair, né? Com cavalos selvagens principalmente. E o que você faz quando cai do cavalo? Ah, eu monto outra vez, respondeu o aldeão. Lógico, cai, monta de novo, cai, monta de novo. O sábio riu e disse, muito bem. Então imagine que seu mau impulso é um cavalo selvagem. Se ele o derrubar, monte novamente. Se cair de novo, monte mais uma vez. E se cair ainda outra vez, monte de novo. Se fizer isso, toda vez que cair, poderá adomar o seu cavalo interior. E ele complementou. Um ser humano de verdade é aquele capaz de domar os seus próprios cavalos selvagens. Muito obrigado. Não consegui nem bater. Ah, vou começar de novo. E aliás, eu monto muito bem. Aliás, tá passando outro avião. Não, agora chega. Agora é o último avião que vai passar. E começou a se queixar. Ah, tô achando que tá torto aqui. Ah, que saco. Eu não tô conseguindo. Eu tô tensa, eu tô tensa, eu tô tensa. Mas ele era sincero. E o avião tava passando bem na hora. Gente, oh God, consegui sem avião, consegui sem avião. Oh, oh. Tchau.